Música 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 Bom dia Bom dia Será um bom dia Vai ser vai correr tudo bem Vai ser Bom dia Bom dia Bom dia pessoal Pensei que ia acordar com mais sonho Isto é a energia de fazer o exame Oi Eu quero muito fazer Bom dia Nós já acordamos Vamos e vamos agora Despercharmos para depois iremos para a escola Para fazer a frequência Como é que estás tão animado para fazer a frequência Para quanto mais pressa fizer mais pressa acaba É verdade Música 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 É o que logo mas que? Epá não sei o número deste Hoje é que dia? 13 13 Então é o 13 Não é um bom dia? Música 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 Eu estou linda. Pois é, pois é. Não, agora foi promovida e estou na caixa. Pois, porque para calhar é muito frio. Será que ele da Noruega era? Ah, o salmão. Eu sempre aportado, não havia um problema. Pois, havia pão de sobra. Não, não. Não, não. Não, não. Olá. Realmente, o que eu vou ficar no verão é bom. Malta, saímos da escola. É um vlog. É um vlog, mano. Olá, sou eu. O que vai acontecer? Digam o que vocês quiserem. Eu queria mandar um beijinho para a minha vizinha, que é o vídeo do Joel. Eu nunca vi nenhum vídeo do Joel. Não, não, não. Não, não, não. Olá, tchau. Olá, tchau, tchau. Maltas, estamos aqui no CC. Agora, neste momento, estamos no... O que é a camarinha? Na make-up. Então, mano, como é que é? Está-se bem? Está aqui, está aqui. E temos aqui Fábio Jorge. Ah, vocês conhecem Crazy. Não, pesquisem Crazy. O que é isso? É Grandas Couture, as Grandas Avala House. É isso. E vamos despachar-nos para depois iremos. Para o programa. É isso, meu Deus. É isso, meu Deus. Isso é hoje. Mas isso só vai passar amanhã, porque agora a Instagram agora. Fiquem atentos, amanhã já vai passar. Ou seja, quando este vídeo sair, já passou. Exato, é isso. Já passou. Música Lançaram recentemente a série Elizabeth Survivors. E vamos falar com eles agora mesmo. Vamos ver um bocadinho. O que é que é isto? Ai, meu Deus! Boa! 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 Sim. Nem preciso dizer. Bem-vindo, João e Nelson. Eu sei quem é o João e sei quem é o João. Quem é o meu João e quem é o Nelson? Este é o João. O que é o João? Desculpa. Este que faz aqui, não é? E o Nelson. Disse não, não é? Finalmente acertaste. Olá pessoal, somos aqui. Vamos lá com Camões. Exatamente. Vamos procurar um sítio que eu fiz para lanchar. Que eu não sei onde é que é, portanto. Música que é muito silencio. Se fosse fácil falar, eu dizia a cantar, que não posso negar, que sorriu tu és, mas nem consigo escrever, mas nem consigo escrever. Como te quero ver, sempre que anoitecer, sempre que amanhecer. Diz que é hoje que me vais salvar. Beija-me, não quero sufocar. E por favor, não me deixes nunca chegar, pai. O que que vai? Uh... Lucky Charms... O que que é? French. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí